Hoje eu quero falar sobre o coração, sobre cardiologia, e quero enfatizar aqui o nome de um cardiologista muito acentuado nos Estados Unidos, chamado Stephen Sinatra, que criou uma solução chamada Solução de Sinatra, ou Sinatra Solutions. São quatro componentes nutricionais que você tem na sua dieta e nos alimentos, mas a Solução de Sinatra diz respeito a uma concentração bem maior desses nutrientes para resolver alguns problemas ligados ao cardiológico, ao cardiovascular, ao seu coração mesmo. Inclusive a Solução de Sinatra já foi responsável por tirar muitas pessoas da fila do transplante de coração. Não, não acredito. Sim, é verdade. Tirou muitas pessoas da fila do transplante cardíaco por causa dos nutrientes que eu vou apresentar para você nesse vídeo. Ué, mas se o Stephen Sinatra conseguiu recuperar muitas pessoas que estavam na fila do transplante de coração, por que é então que a medicina, a cardiologia não utiliza esses procedimentos? Simplesmente porque a medicina não dá a mínima para nutrientes, para nutracêuticos. Na verdade, a medicina é treinada em oferecer medicamentos, drogas farmacológicas. A nutrição, para você ter uma ideia, é um ramo totalmente separado da medicina. A medicina não tem nada a ver com nutrição. Existe a especialização médica em nutrologia, mas aí já é uma coisa diferente do curso que você faz de nutrição. Então, os nutrientes que nós precisamos para o bom funcionamento do nosso corpo são importantes. E a medicina não dá ideia para isso. Você sabe muito bem disso. Se você perguntar para o seu médico sobre nutrientes, nutrição, sobre vitaminas e minerais, ele vai falar que não adianta muita coisa. Mas vamos voltar para a solução de Sinatra. Eu não vou explicar a miúdos a respeito de cada componente dessa solução. Eu vou te falar quais são esses componentes e em vídeos futuros a gente vai falar sobre cada um deles separadamente para você ter uma ideia sobre o assunto. E além disso, nos próximos vídeos que eu falar sobre cada um desses componentes, eu vou mostrar para você também alguns estudos científicos que apoiam essa ideia. Ou seja, que realmente foram utilizados para pesquisar os efeitos desses nutrientes no nosso corpo. Então eu te apresento aqui nesse vídeo o L-carnitina. Talvez você até já tenha ouvido falar sobre o L-carnitina, que é muito importante, por exemplo, para transportar ácidos graxos para dentro da mitocôndria, para beta-oxidação. É um dos seus papéis, mas não é só esse. O outro nutriente da fórmula, da solução de Sinatra, é a derribose. A derribose é uma pentose do grupo 2 açúcares que é formado também no nosso corpo, mas que pode ser usada como um suplemento. A derribose é usada para a confecção de RNA e também de DNA no nosso corpo, lá dentro da nossa célula. O próximo nutriente da fórmula é o magnésio. Você sabe que o magnésio é responsável por mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Por isso que o coração é um dos maiores utilizadores do magnésio. Então eu já te apresentei os 4 nutrientes dessa fórmula, dessa solução. Primeiro, L-carnitina, coenzima Q10, derribose e magnésio. Esses são os 4 componentes da fórmula, da solução de Sinatra. Olha só que coisa interessante. Responsável por tirar muitas pessoas da fila do transplante de coração. Inclusive, existe um livro que você pode comprar que se chama Cardiologia Metabólica, que vai explicar o funcionamento do nosso órgão, um dos nossos órgãos principais, que é o coração, e os nutrientes que o nosso coração utiliza para funcionar perfeitamente. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre cada um desses nutrientes separadamente. Agora, se você quiser aprofundar de uma vez por todas em usar nutrientes, nutracêuticos, vitaminas, minerais, plantas medicinais para promover saúde, para resolver problemas de doença, é só você fazer o curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso, você vai aprender todos esses conceitos. Conceitos importantes, onde a gente utiliza a própria natureza, o que a natureza fabrica para a gente promover saúde. Dentre elas, você vai aprender, por exemplo, utilizar a sua dieta. Utilizar aqueles alimentos não convencionais, né? Que são aquelas punks, as plantas comestíveis não convencionais, que são riquíssimas em nutrientes. Você vai aprender a utilizar plantas medicinais, os seus óleos essenciais. Você vai aprender a usar a terra, usar a argila, usar os cristais. Usar, por exemplo, a color terapia, que na verdade se chama cromoterapia, a utilização de cores, tá? Você vai aprender também a aromaterapia, que você utiliza os óleos essenciais com os seus aromas também para promover saúde. São mais de 20 disciplinas dentro do curso de Naturopatia, com uma duração de 2 anos. Esse curso é totalmente online. Você não vai precisar sair da sua casa, você vai fazer todas as aulas, assistir todas as aulas usando o seu smartphone, seu computador, seu tablet, o seu laptop. E mais importante, as aulas são ao vivo. No momento que você está vendo as aulas, é o momento que o professor está transmitindo. Ou seja, fica muito bom para você tirar as suas dúvidas, para você interagir com os seus colegas no ambiente virtual e com certeza aprender de uma maneira muito simples e eficaz. Todos os mestres, professores da Escola Indústria da Saúde Brasil são profissionais treinados e que trabalham há longos anos ensinando sobre nutrição, ensinando sobre procedimentos naturais. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem no WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, que você vai obter maiores esclarecimentos. Lembrando que esse curso é um curso de extensão acadêmica, tá? Você não precisa ter um curso de graduação para você começar o curso de naturopatia. No final desse curso, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Aí você vai poder atuar na área da saúde natural como um profissional da área da saúde natural, um naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, na verdade é uma profissão. É um curso profissionalizante de naturopatia. Você que sempre quis trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não deixe para amanhã, faça já a sua matrícula. Não deixe para amanhã, faça já a sua matrícula.